Muito bem, aqui temos então o chá que vamos pronto para tingir o papel, uma trincha, um pincel largo, uma broxinha, ou podemos usar esse aqui chama o Brush Squirrel Mottler, que é da Skoda. Pode ser um número menor também, mas eu vou usar esse mais largo para dar um número menor de pinceladas. Bom, vou mergulhar isso aqui no chá, no chá pronto, e começar então a tingir o papel. Então, essa primeira camada, vou usar um pouco dessa pincelada aqui, com chá, então a própria... Ok, então já temos essa primeira mancha aqui, esse primeiro tingimento. Isso já iria dar uma coloração ao papel, mas se eu quero escurecer um pouco mais, eu vou usar o secador aqui. Eu vou, naturalmente, desligar o som. Muito bem, vamos então para a segunda passada de chá. Esse aqui é um papel satinado Arches, 300 gramas, 100% algodão. É importante que depois de secar, você dê um tempo o papel para que ele esfrie, não posso pintar imediatamente com um papel quente ou morno, porque senão vai manchar mais. Fica em algumas irregularidades, mas não chega a comprometer a qualidade do papel, do que você quer fazer. Isso aqui, vou tentar distribuir um pouco melhor o chá, e deixar um pouco essa bolsinha d'água aqui embaixo. Praticamente, eu deposito o chá por cima do papel, não chego a pincelar com força, não chego a pressionar o papel. Isso impede que fiquem essas marquinhas aqui também. Então, vamos esperar que seja, à medida que aumenta o número de vezes que eu passo sobre o papel, naturalmente que ele vai ir escurecendo um pouco o matiz do papel. Então, eu posso agora... Essas bolsinhas do final, aqui no final, a gente pode remover, você passa um pouquinho o pincel na borda mais seco, sem pigmentos, né? Porque ele foi absorvido aqui pela esponja, então ele vai sugar um pouco essa bolsinha d'água e vai evitar que fique uma mancha aqui embaixo. Então, vamos passar a segunda. Então, vamos para a terceira camada. Eu acho que com três camadas já é suficiente para deixar uma mancha bonita no papel, né? Para trabalhar depois. E aqui, então, novamente, eu vou ir conectando. Então, é bom não deixar muito tempo essa pincelada sobre o papel para que ela não marque. Vão ocorrer algumas irregularidades, algumas manchinhas, mas que não vão comprometer a qualidade do papel. Eu acredito que será suficiente com três... Com três camadas de chá para ter uma boa mancha e um contraste bonito para trabalhar. Eu vou deixar essas especificações, detalhes sobre a quantidade de chá, a quantidade de água, tipo de papel... Anotado para que vocês possam comprar também o material que vocês vão precisar para atingir esse papel, esse papel satinado. Aqui eu acho que funciona o papel satinado muito bem porque ele permite também trabalhar com outras... Com outros materiais, né? Lápis de couro, aqui eu vou tentar remover antes de que se acumule. Mas algumas dessas manchas podem ser aproveitadas depois também na ilustração, na pintura que você vai fazer. Eu vou remover um pouquinho esse excesso de água aqui e já vou, então, para o secador. Então, essas terminações aqui, elas formam uma bolsinha. Quando, na medida que vai caindo, né? Por gravidade, ela vai se juntando aqui na base. E é importante trabalhar em um plano inclinado porque evita que ondule muito o papel. Vamos lá. Pronto. Agora já está seco. Eu vou fazer duas demonstrações lá no Livebox online, o dia 11 de setembro, sobre esse papel matizado. Pintar na aquarela, usar um lápis com T, um pouco de pastel para levantar alguns brancos, que essa é uma das formas que ele permite também de trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.